E aí família, tudo verde? E aí campeão, né? Mais um título aí tetra. E nesse vídeo de hoje eu quero fazer um desabafo, vocês vão entender o porquê que eu não aguento mais. Gente, eu quero realmente hoje que você não pule esse vídeo, que você fique comigo até o final, porque é um dos vídeos mais importantes desse canal e eu juro que eu quero que você que tá aqui comigo desde o início, deixa o seu comentário aqui. Belezinha? Eu só vou deixar um recadinho pra você que gosta de fazer investimentos e a gente já volta aqui pra fazer esse desabafo, pra falar aí um pouquinho de Palmeiras. E aí família, gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Bom, com a Binômio isso é possível e eu vou te explicar como. A Binômio é uma plataforma de negociação online onde você só precisa de um computador ou um celular com internet pra se conectar e aproveitar tudo. Pra usar a Binômio é super simples, você só precisa acertar a tendência do gráfico e acertando você pode ganhar até 90% do valor investido. Lembrando que quando você se registra na Binômio, você ganha logo de cara uma conta demo para você testar e aprimorar todas as suas habilidades, antes de você sair aí depositando o seu dinheiro de verdade. E tem coisa boa por aí, como o canal Uma Palestrina é parceiraço da Binômio utilizando o cupom de desconto que tá aparecendo aqui na tela, o valor do seu depósito vai dobrar. Isso mesmo, depositou 20, ganha 40. Depositou 40, ganha 80 e assim por diante. Não esqueçam também de seguir a Binômio nas suas redes sociais que também tá aparecendo aqui na tela pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo aí na Binômio. Clique aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição, aprenda com a conta demo, use o cupom aqui do canal e boa sorte. Tamo junto, Binômio e uma palestrina. E já peço pra você que chegou até aqui, deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação que vocês sabem que eu tô aqui sempre trazendo vídeo pra vocês, inclusive saiu o react, tá gente? Vocês pediram demais, eu vou deixar no card aqui. Você não assistiu aí? Então termina de assistir esse vídeo, comente aqui embaixo e depois você corre lá pra assistir o react que ficou top da família Buscapé aqui, né gente? Família mais amada aí desse Brasil, rapaz. Bom, gente, tô rouca como vocês estão vendo, né? Gritei demais ontem. E pra falar a verdade, eu vou começar logo dando a letra aqui. Eu não aguento mais. O que que eu não aguento mais? Não aguento mais comemorar títulos, gente. Não dá? Cansei. Mentira, gente. Brincadeira, tá? Quero continuar comemorando títulos. Eu fiz esse clickbait, né, assim que as pessoas chamam, realmente pra chamar você pra esse vídeo que eu quero que você, torcedor do Palmeiras, você outro torcedor também que acompanha o canal, que gosta do meu conteúdo, fique aqui nesse vídeo pra vocês entenderem o meu desabafo e o que eu tenho pra falar aqui. Mas que realmente eu coloquei, eu estou cansada de comemorar títulos, né? Zoando com vocês, foi. Mas não, quero ainda a Recopa, a Supercopa. Vai ter títulos ainda pra gente comemorar, se Deus quiser. E logo, logo não, já começou a temporada 2021, né? Então bora aí buscar mais títulos, vamos que vamos. Mas o desabafo, gente, o que eu queria falar aqui pra vocês? Eu, né, tô nessa caminhada aqui há tanto tempo já. Quem está comigo nessa caminhada sabe que são 5 anos de canal. E eu queria fazer uma pergunta pra você, torcedor do Palmeiras, que tá aí do outro lado. Vocês vão acostumados aqui, trazendo informações do Palmeiras e fazendo pós-jogo, né? Mas não, hoje é um vídeo pra você refletir. Será que há 5 anos, há 6 anos, há 7 anos atrás, você passou pela sua cabeça aí que o Palmeiras poderia ganhar 3, 4 títulos no mesmo ano, na mesma temporada? Eu duvido. Eu duvido que há 2 meses, não, há 4 meses atrás, você passaria pela tua cabeça aí, putz, a gente vai conquistar Libertadores e Copa do Brasil. Eu duvido. Eu duvido que quando a gente ganhou aquele Paulista em cima do Corinthians, você falou, ah, esse ano vai ser, nossa, né, vai ganhar todos os títulos. Eu duvido que você pensou assim. Eu duvido que você não sentiu vontade já de pular pra 2021, vendo aquele time com o Luxemburgo, aquelas, né, aqueles empates, aquelas derrotas, um time que caiu demais de rendimento. Nos últimos anos aí, a gente acabou até virando, né, meio que freguês do Corinthians, porque a gente não conseguia ganhar deles mais. É, usaram meu filho aqui pra tirar onda, porque teve um jogo aí contra o Corinthians que ele começou a chorar e me doeu demais ver ele falando, né, mãe, a gente não vai ganhar do Corinthians mais, sendo que eu acompanhei uma trajetória do Palmeiras aí muito boa em cima do Corinthians. A gente passou por momentos ruins em ganhar títulos, mas a gente sempre, do Corinthians, né, a gente sempre vencia, até nos piores momentos aí do Palmeiras, 2012, 2011, a gente ainda conseguia vencer o Corinthians e a gente passou um tempo de apagão. E o meu filho chorando, aquilo partiu meu coração. E muita gente, muitos rivais pegaram a partezinha aqui, né, do meu filho chorando e tal, espalharam, fizeram meme, na escola ele foi zoado. Vocês pegaram vídeos aqui do canal, eu chorando, normalmente quando eu ia pra jogos, a televisão mostrava, né, às vezes filmava eu lá. E eu já virei meme também, inclusive o ano de 2019, quando nós fomos eliminados, pro Grêmio, pelo mesmo Grêmio que nós ganhamos ontem a Copa do Brasil em cima deles. É, lá no Paquembu, Libertadores, eu estava nesse jogo, gente, foi o jogo, eu juro, foi o jogo que eu mais senti na vida, de desespero, de chorar, de ver jogador que não se entregava, né. No outro dia eles ganharam folga e eu desesperada chorando ali, a torcida do Grêmio do lado, zoando a gente, cantando. E aquele dia, pra mim, assim, eu tinha vontade de abandonar tudo. Pegaram o vídeo meu chorando, espalharam, me fizeram me sentir pior do que eu estava. E eu sei que o futebol é isso. Eu estou apenas explicando pra vocês o sofrimento do torcedor do Palmeiras, inclusive o meu por ter se tornado uma pessoa pública, pra vocês entenderem o porquê hoje nós temos que comemorar. O porquê que hoje o torcedor do Palmeiras tem que zoar mesmo. Eu sei o que eu estou falando, eu por ter passado por tudo isso, por ter visto meu filho sofrendo, mas ontem, ontem eu senti um orgulho, uma alegria tão grande, porque eu olhei pro meu filho com 10 anos, né, vendo o Palmeiras ganhar tantos títulos. Eu com 10 anos voltava chorando da escola, perguntando pro meu pai o que acontecia com o Palmeiras, que eu não conseguia ver o Palmeiras ganhar nada. Ganhou em 2008 lá, aquele Paulista, depois em 2012 aquele título, né, improvável, porque caímos no mesmo ano. E depois a gente foi se reerguendo aos poucos aí em 2015. Então eu demorei muito, assim, pra ver o Palmeiras vencedor de verdade. E hoje meu filho tem a oportunidade de ver o Palmeiras ganhando aí 3 títulos no mesmo ano. Eu chegava a me perguntar, será que o Palmeiras nunca vai conquistar uma Libertadores? Gente, pelo amor que acontece, obsessão e todo ano eliminações precoces. E eu todo ano no estádio, tem várias playlists aqui no canal, tá, inclusive dessas eliminações. E eu lá no estádio sem acreditar, falava, o que acontece com o Palmeiras e o Libertadores? Será que realmente eu nunca vou ver o Palmeiras ganhar? A não ser o de 99, que eu já contei a história pra vocês. Eu lembro da festa, tudo, que meu avô faleceu logo depois, então isso ficou muito marcado. Mas a trajetória do Palmeiras, assim, foi esse ano que eu acompanhei, né, que eu vivenciei mesmo o que é ganhar uma Libertadores. Inclusive foi o meu presente de aniversário na Libertadores. E hoje foi o meu presente também, porque hoje é dia das mulheres e o Palmeiras ganhou o título ontem. Inclusive eu gostaria de parabenizar todas as palestrinas que me acompanham aqui no canal, que gostam do meu trabalho, né, me parabenizar também por ser mulher e por estar aqui buscando o meu espaço, falando com vocês, acompanhando o futebol, eu respiro o futebol, realmente, gente, isso aqui é minha paixão. Algumas pessoas perguntam, Cássia, por que você não é convidada para as coisas que acontecem lá dentro do Palmeiras? Gente, é muita coisa, é muita coisa. Depois que eu comecei a bater demais na diretoria, eles simplesmente cagaram pra mim, tipo, eles me odeiam, na verdade. Tem família de jogador aí que já rolou print e tal. Sim, enfim, não quero entrar nesse assunto não, mas eu estou aqui pelo Palmeiras, por esse escudo, por vocês que gostam do que eu faço, então, assim, caguei se eu sou reconhecida lá dentro ou não. Então, importante mesmo é estar passando por esse momento muito, muito importante aí, né, na história do Palmeiras, que daqui 20 anos, 10 anos, você vai sentar aí com seu filho, com seu neto, e vai contar pra ele o que nós venciamos nessa temporada de 2020, que pra mim é inédito ganhar Libertadores, Copa do Brasil, e ainda ganhar um Paulista em cima do nosso maior rival. Eu queria puxar aqui pra outro ponto importante também, porque eu sei que tem torcedores de outros clubes que me acompanham, né, e bastante torcedores parabenizaram aqui o título do Palmeiras, como teve alguns que começaram a zoar, alguns flamenguistas, né, que tiraram uma onda aí por conta da declaração do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho falou que o Palmeiras não fez um bom jogo, não teve uma super atuação nem no primeiro jogo quanto no segundo. Pra mim essa fala dele é contraditória, porque se ele fala que o Palmeiras não teve uma boa atuação, e mesmo assim o Grêmio não conseguiu fazer um gol no Palmeiras, então ele precisa rever os seus conceitos como técnico, porque pra ganhar do Grêmio basta jogar ali, né, menos, pouco menos do esperado pra ganhar do Grêmio. Então ele deveria rever aí, essa fala não ficou muito boa. E alguns flamenguistas pegaram essa fala aí do Renato Gaúcho e começaram a falar que o Palmeiras ganhou uma Libertadores jogando muito feio, ganhou uma Copa do Brasil jogando muito feio e não sei o quê. Bom, flamenguista, você que comentou, que está aí, né, abraçando essa fala do Renato Gaúcho, eu sinto muito em te dizer, mas o Campeonato Brasileiro, que vocês venceram também esse ano, foi um dos piores campeonatos brasileiros aí nos últimos tempos. Inclusive vocês perderam pro São Paulo e ficaram aí acompanhando pelo WhatsApp, esperando o Internacional lá, né, se ia ganhar ou ia perder do Corinthians. Então, assim, vocês também comemoraram o título aí sentado, olhando o WhatsApp, olhando a televisão, vocês não fizeram a parte de vocês. Então vocês não têm direito de falar nada do Palmeiras. Agora o rival, o São Paulino, o Corintiano, o Santista, que tá aí tentando desmerecer, né, o título do Palmeiras. Bom, pra vocês eu apenas sinto pena, na verdade, né. Eu entendo até, né, já estive no seu lugar, eu sei como é se sentir triste, porque você vê o seu rival ganhando tudo e você nada, nós somos o time paulista aí, com mais Copa do Brasil, mais Campeonato Brasileiro do Brasil, né, não só do Paulista aqui, mas nós somos, pra mim, o maior campeão do Brasil. E eu estou muito orgulhosa do que o Palmeiras hoje pôde me proporcionar, o que eu estou sentindo nesse momento, eu vou comemorar. Mas, agora vai começar uma nova temporada, provavelmente alguns jogadores do Palmeiras aí vão ganhar férias e merecem férias, né. Mas, se precisar cobrar, se precisar reclamar, eu vou reclamar, vou cobrar. Os títulos vão ficar eternizados pra sempre na minha vida, pra sempre na vida do torcedor do Palmeiras, mas agora começa uma nova temporada, e agora a gente quer aí conquistar ainda mais títulos, pra, 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 justamente pra recuperar esse tempo perdido que tivemos aí, né, em eliminações que, eu vou falar pra você, viu, Palmeiras perdendo pro Barcelona, genérico, gente, lá naquele Allianz Parque, eu não consigo me esquecer desse jogo. Então, assim, foram momentos, realmente, de sentar e chorar. E hoje, nós temos o privilégio, né, hoje nós estamos aqui comemorando o quarto título, contando com a Florida Cup lá, né, do Palmeiras na temporada. E comemore mesmo, torcedor. Zoe, faça o que você tiver vontade, porque só nós, nós aqui, ó, torcedor do Palmeiras, a gente sabe o que nós passamos nos últimos anos. E se alguém merece essa alegria, é a gente. Então, bora comemorar. E o Palmeiras não tem mais rival, o Palmeiras não tem mais rival, mas calma aí, fica com o videozinho aqui, que eu vou deixar, do jogo aberto, que nós aparecemos, nós aparecemos a família aqui, no jogo aberto hoje. E, inclusive, eles tiveram que cortar, eu até entendo, porque a gente falou aqui chupa, falamos também sobre... No finalzinho, vocês vão entender o porquê que eles cortaram. Na verdade, eu não sabia, né, que falar chupa, eles cortariam. Mas nós aparecemos representando aí a família Palmeiras lá no jogo aberto. Eu vou deixar o video completo aqui pra vocês verem. Fiquem com o video, com o meu abraço, com o meu beijo. Tamo junto, o video já ficou longo. É nóis. Avante, palestra. Vamos lá! Bum, Renato Gaúcho! Bum, Chiquito! Chupa, Ronaldo! Chupa, Edilson! Família de Hortolândia, interior de São Paulo! Um, dois, três! O Palmeiras não tem mais rival, o Palmeiras não tem mais rival, tá com desculpinha, por que tomou pau? Tá com desculpinha, por que tomou pau? O Palmeiras não tem mais rival, o Palmeiras não tem mais rival, tá com desculpinha, por que tomou pau? Tá com desculpinha, por que tomou pau? Uh! Chupa!